Habilidade 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 Servir 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 Chão 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 Agulha 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 Vermelho 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 Guerra 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 Frase 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 Vantagem 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 Examinar 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 Quadra 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 Habilidade Habilidade Servir Servir Chão Chão Agulha Agulha Vermelho Vermelho Guerra Guerra Frase Frase Vantagem Vantagem Examinar Examinar Quadra Quadra Pele 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 Deserto 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 Costa 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 Tímido 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 Polo 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 Desenvolve 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 Concha 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 Inimigo 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 Multidão 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 Grosseiro 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 Pelo Pelo Deserto 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 Costa 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 Tímido Tímido Polo Polo Cim So Desenvolve 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 Multidão Grosseiro Grosseiro Voz 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 Sete 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 Pausinho 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 Saio 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 Foco 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 Falta 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 Falso Cibonete 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 Abençoe 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 Voz Voz Exceto Exceto Pauzinho Pauzinho Sem Sem Foco Foco Falta Falta Atrás Atrás Falso Falso Cibonete Cibonete Abençoe 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 Trabalhos 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 O O O O O O Pressione Presione Pressione Presione Cump obtenh Cultura Cump Cultura Cump Cultura Tarefa 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 Subir 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 Oceano 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 Pecote 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 Filho 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 Início 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 O Pressione 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 Cultura Cultura Tarefa 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 FALHOU INÍCIO NÍVEL 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 UNIÃO 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 CORRIZIR 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 ELUGIU 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 NUMEAR 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 TRILHO 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 PROPRIEDADE 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 Temperatura 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 Confiar em Confiar em Confiar em Reclamar 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 Nível União União Corrigir Corrigir Elogio Elogio Nomear Nomear Trilho Trilho Propriedade Propriedade Temperatura Temperatura Confiar em Confiar em Confiar em Reclamar 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 Costumeiro 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 Superfície 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 Amplo 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 Ninho 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 Verdade 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 Truque 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 Horror 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 Quando 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 Do 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 Rabo, rabo, costumeiro, costumeiro, superfície, superfície, amplo, amplo, ninho, ninho, verdade, verdade, truque, truque, horror, 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 quando, 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 dor, dor, rabo, rabo, mente, 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 escalar, 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 em voz alta, em voz alta, em voz alta, maconha, 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 ovurcer, 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 necessário, 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 fundo, 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 cintura, 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 cruz, 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 cru Duas vezes Mente Mente Escalar Escalar Em voz alta Em voz alta Maconha Maconha Alvorcer Alvorcer Necessário Necessário Fundo Fundo Cintura Cintura Cruz 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 Duas vezes Duas vezes Salve 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 Discutir 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 Remover 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 Crescer 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 Área 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 Retorna 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 Charme 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 Em vez de 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 Suceder 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 educar 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 salve salve discutir discutir remover remover crescer crescer área área retorna retorna charme em vez de em vez de suceder suceder educar educar comunicar 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 estrutura 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 troca 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 respiração 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 Problema 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 Conquistar 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 Gesto 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 Complexo 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 Reunçar 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 Melhores 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 Comunicar Comunicar Estrutura 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 Troca 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 Respiração 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 Problema 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 Conquistar 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 Gesto 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 Complexo 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 Reunçar Dificilmente 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 Juntes 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 Fio 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 Prémio 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 Gigante 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 Vista 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 Tratar 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 Acima 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 Excelente 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 Dobra 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 Juntes 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 Fio 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 Prémio Prémio Gigante Lista Tratar Acima Acima Excelente Excelente Dobra Dobra Asa 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 Filme 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 Especialmente 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 Continuar 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 Poema 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 Secom 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 Dúzia 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 Grau 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 Perceber 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 Asa Asa Filme Filme Especialmente Especialmente Continuar Continuar Poema Poema Secu Secu Média Média Dúzia Dúzia Grau 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 Perceber 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 Solteiro Solteiro Librar 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 Aparecer 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 Interesse Fluxo 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 História 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 Aventura 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 Operar 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 Mobília 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 Solteiro Solteiro Liberar 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 Aparecer Aparecer Interesse 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 Fluxo 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 História 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 Aventura 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 Operar 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 Mobília Mobília Inferno 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 Planeta 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 Tiro 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 justa tempestade tempestade amostra solitário solitário março 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 concertar 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 espacial 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 inferno 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 planeta planeta tiro 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 justa justa tempestade 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 amostra 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 solitário solitário março 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 perjuízo 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 adiante 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 Campanha 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 Vários 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 Adicionar 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 Arrumado 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 Farinha 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 Jornal 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 Prejuízo 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 Maneira 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 Aviante 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 Ferver 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 Campanha 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 Vários 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 Adicionar 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 Arrumado 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 Farinha Farinha Jornal 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 Compartilhares Compartilhares Compartilhar Compartilhar Certo 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 Trigo Envergonhado Reduzir 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 Casamento 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 Dúvida 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 Forno 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Culpado 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 Compartilhar Compartilhar Certo Certo Trigo Trigo Envergonhado Envergonhado Reduzir Reduzir Casamento Casamento Dúvida Dúvida Forno Forno Muito Pequeno Muito Pequeno Culpado Culpado Começar 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 Obedecer 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 Efeito juiz, 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 decidir, decidir, decidir. Decidir, senhor, 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 relaxar, relaxar. Relaxar, relaxar, impressionar, impressionar. Impressionar, impressionar. A A A A Trimestre 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 Começar Começar Obedecer Obedecer Efeito 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 Juiz Juiz Decidir Decidir Senhor 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 Relaxar 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 Impressionar Impressionar A A A Trimestre 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 Vela Vela A A A Pesar A Pesar A Pesar A Pesar Elementar 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 Feliz 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 anunciar 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 vista 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 lavandoria 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 comparecer 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 Conduzir Dentro 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 Vela Vela Apesar Apesar Elementar Elementar Feliz Anunciar Anunciar Vista Vista Lavanderia 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 Comparecer Comparecer Conduzir Dentro 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 Masculino 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 Cerebro 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Entigar 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 Golpe 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 Ainda 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 Descobrir 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 Romântico 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 Importante 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 Região 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 Masculino Masculino Cérebro Cérebro De várias De várias Enterrar Enterrar Golpe Golpe Ainda Ainda Descobrir Descobrir Romântico Romântico Importante Importante Região Região Perdoar 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 Pulsada Posada 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 Estranho 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 Aceita 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 Lei 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 Gramática 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 Em 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 Lançar 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 Riqueza 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 Célula 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 Cor Perdoar 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 Pouzada 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 Estranho Estranho Estranho. Aceita. Aceita. Lei. Lei. Gramática. Gramática. Em. Em. Lançar. Lançar. Riqueza. Riqueza. Célula. Célula. Consultar. 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 Nos. Nos. Nós Nós Diferente 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 Faz 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 Possivelmente 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 Segue 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Difícil 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 Pouco 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 Consultório Consultório Nós Nós Diferente Diferente Faz 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 Possivelmente Possivelmente Segue 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar O suficiente O suficiente O suficiente Pouco Pouco Empresa 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 Ativo, 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 piloto, 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 onze. Onze, onze, onze. Personalizadas, 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 personalizadas. Unha, unha, unha. Debaixo, 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 debaixo. Morto. 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 Imagina. 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 Desajo. 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 Empresa. Empresa. Ativo. Ativo. Piloto. Piloto. Onze. Onze. Personalizadas. Personalizadas. Unha. Analizadas. Unha. 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 Debaixo. Debaixo. DS. Morto. 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 ados. DS. Imagina, imagina, desejo, desejo, legal, 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 legal. Lidar com, lidar com, lidar com, lidar com, gritar, gritar, gritar. Gritar Comunidade 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 Produzir 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 Marca 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 Ataque 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 Orgulhoso 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 Acho 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 Providenciar 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 Legal 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 Lidar com Lidar com Gritar Gritar Comunidade 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 Ataque Orgulhoso Orgulhoso Acho Acho Providenciar Providenciar Carpintairo 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 Rico 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 Difundido 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 Exército 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 Real 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 Através 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 Evitar 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 Desafio 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Levantar 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 Carpinteiro Carpinteiro Rico Rico Difundido Difundido Exército Exército Real Real Através Através Evitar Evitar Desafio Desafio Em dobro Em dobro Levantar 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 Desapontado 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 Convidado 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 Documento 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 Significar 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 Explicar 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 Comércio Ganho 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 Liberdade 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 Perder-se 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 Solto 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 Desapontado Desapontado Convidado Convidado Documento 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 Significar Significar Explicar Explicar Comércio Comércio Ganho 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 Liberdade Liberdade Perder-se Perder-se Solto 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 Seir 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 Diminuir 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 Minguem 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 Cidadão 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 Espaço 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 Ilha 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 Silêncio 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 Lacuna 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 Coragem 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 Propósito 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 Sair Sair Diminuir Diminuir Ninguém Ninguém Cidadão Cidadão Espaço Espaço Ilha Ilha Silêncio Silêncio Lacuna Lacuna Coragem Coragem Propósito Propósito Expressar 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Palácio 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 Capítulo 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 Travesseiro 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 Transmissão 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Arma 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 Possível 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 Clima 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 Expressar Expressar Em linha Rita Em linha Rita Palácio Palácio Capítulo Capítulo Travesseiro Travesseiro Transmissão Transmissão Faculdade 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 Arma 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 Possível 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 Clima 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 Rápido 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 Salário 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 Recioso O personagem. O personagem. O personagem. O personagem. Adulto. De fato. De fato. De fato. De fato. Tesouro. 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 Emprestar. 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 Emprestar Queiloroso 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 Preparar 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 Rápido Rápido Salário Salário Recioso Recioso Que personagem Que personagem Adulto Adulto De fato De fato Tesouro Tesouro Emprestar Emprestar Queiloroso 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 Preparar Preparar Peça 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 Confortável 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 Desenho Animado Desenho animável Desenho animável Desenho animável Fundição 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 Estúpido 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 Honra 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 Aposta 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 Semente 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 Sentir 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 Algum lugar Algum 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 Lugar Algum Lugar Algum Peça 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 Confortável 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 Desenho animável Desenho animado Desenho animado Fundição 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 Estúpido Estúpido Honra Honra Aposta Aposta Semelhante Sentir Sentir Algum lugar Algum lugar Enquanto 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 Elétrico 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 Murango 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 Alma 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 Embruso 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 Ansioso 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 Escriturário 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 Repolho 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 Surpresa 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 Remédio 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 Enquanto Enquanto Elétrico Elétrico Morango Morango Alma Alma Embrulho Embrulho Ansioso 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 Escriturário Escriturário Repolho 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 Surpresa 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 Remédio 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 Acidente 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 Resultado 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 Guia 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 Animado 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 Dívida 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 Férom 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 Abaixo 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 Educado 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 Respeito 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 Adormecido 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 Acidente Acidente Resultado Resultado Guia Guia Animado Animado Dívida 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 Ferro Ferro Abaixo Abaixo Educado 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 Respeito 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 Adormecido Adormecido Lama 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 Importam 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 Importam, inteligente, 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 solta, solta. Departamento, 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 departamento. Exemplo, exemplo. Exemplo, exemplo. Fronteira. 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 Rezão. 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 Classificação. 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 Corredor. 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 Lama. Lama. Importam. Importam. Inteligente. Inteligente. Solta. Solta. Departamento. Departamento. Exemplo. Exemplo. A fronteira. A fronteira. Razão. Razão. Classificação. Classificação. Corredor. Corredor. Experiência. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Admite. 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 Nunca. 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 Pó. 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 Péreguiçoso. 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 Além disso, além disso, além disso, além disso, solgado. Solgado, solgado. Soldado Promessa 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 Cancelar 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 Experiência Experiência Um negócio Um negócio Admitem Admitem Nunca Nunca Pó Pó Preguiçoso 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 Além disso Além disso Além disso Soldado Soldado Promessa 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 Cancelar 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 Adolescente 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 Lógico 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 Partida 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 Aldeia 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 Local 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 Tribunal 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 Grand 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 Surdum Surdo 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 Milhão 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Adolescente Adolescente Lógico Lógico Partida Partida Aldeia Aldeia Local Local Tribunal Tribunal Grande Grande Surdo Surdo Milhão Milhão Em vez Em vez Seu 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 Viagem 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 Médio 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 Resposta 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 Altura 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 Honesto 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 Ferramenta 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 Recuperar 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 Folha 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 Entre 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 Seu Seu Viagem Viagem Médio Médio Resposta Resposta Altura Altura Honesto Honesto Ferramenta Ferramenta Recuperar Recuperar Folha Folha Entre Entre Tosse 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 Lindo 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 Solid 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 Natureza 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 Queimar 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 derrota 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 comprimido 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 proteger 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 névoa 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 ansioso 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 tos tos lindo lindo Sol e do Sol e do Natureza Natureza Queimar Queimar Derrota Comprimido Comprimido Proteger Proteger Névoa Névoa Ansioso Ansioso Prática 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 Lixo 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 Maravilha 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 Realizar Sofra 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 Plano 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 Araia 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 Mastigaço 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 Com 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 Concurso 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 Prática Prática Lixo 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 Maravilha 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 Realizar Realizar Sofra 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 Plano Plano Areia Areia Mastigaço MASTIGAR CON CON CONCURSO CONCURSO LIMORA 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 REDAÇÃO 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 DROGA 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 CARTEIRA 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 AMISÀD 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 REPETIRS 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 MARINHA 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 DILIGENTE 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 ESCRAVO 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 Universidade 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 Demora Demora Redação Redação Droga Droga Carteira Carteira Amizade 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 Repetir Repetir Marinha Marinha Diligente Diligente Escravo Escravo Universidade 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 Já 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 Her Bastante 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 Uniforme Uniforme Uniform Esturo 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 Igual 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 Apertar 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 Amebrontar 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 Raiz 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 Tempé 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 Tal Já 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 Bastante Bastante Uniforme Uniforme Futuro 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 Igual Igual Apertar Apertar Amebrontar 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 Raiz Raiz Tampa Tampa Tal 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 Relação 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 Mordida. 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 Aluno. 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 Graduado. 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 Exercício. 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 Exercício Júnior 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 Alarme 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Inseto 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 Carregar 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 Relação Relação Mordida 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 Aluno 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 Graduado 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 Exercício 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 Júnior 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 Alarme Meio ambiente Meio ambiente Inseto Inseto Carregar Carregar Conversação 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 Depressivo 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 Todo 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 Padronizar 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 Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Pedir Emprestado Maçante 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 Taxa 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 Talento 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 Parece Visão Visão Conversação Conversação Depressivo Depressivo Todo Todo Padronizar Padronizar Pedir Empostado Pedir Empostado Massante 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 Taxa Taxa Talento Talento Parece Parece Visão Visão Dobrar 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 Talvez 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 Estômago 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 Menor 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 cebola 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 ingana 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 batalha 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 provista 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 preço 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 ordem 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 dobrar dobrar talvez 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 estômago estômago menor menor cebola 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 enganar 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 batalha 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 revista 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 preço 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 ordem Ordem Registro 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 Pertencer 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 Dividir 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 Curioso 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 Momento 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 Lavra-o 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 Grosso 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 Espero 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Despertar 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 Registro. Registro. Pertencer. Pertencer. Dividir. Dividir. Curioso. Curioso. Momento. Momento. Ladra-o. Ladra-o. Grosso. Grosso. Espero. Espero. Assim sendo. Assim sendo. Despertar. Despertar. Calor. 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 Joalheria. 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 Torção. Torsão. Torção. Torção. Segue. Segue. Segue Segue Culpa 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 A principal A principal A principal A principal Castelo 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 Forma 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 Sentindo-me 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 Hospedeiro 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 Calor Calor Joalharia 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 Torção Torção Segue Segue Culpa 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 A principal A principal Castelo 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 Forma 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 Sentindo-me Sentindo-me Hospedeiro Hospedeiro Médico Medico Medic Medic Vizinho 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 Luta 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 Complicado 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 Conjunto 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 Diário 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 Capitão 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 Colina 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 Doença 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 Informares 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 Informar Médico Médico Vizinho Vizinho Luta Luta Complicado Complicado Conjunto Conjunto Diário Diário Capitão Capitão Colina Colina Doença Doença Informar Informar Nação 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 Língua 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Equilibrar 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 Sociedade 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 Imposto 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 Campo 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 Montanha 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 Lá 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 Nação Nação Língua 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 Muito Muito que diz respeito, que diz respeito, equilibrar, equilibrar, sociedade, 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 imposto, imposto, campo, campo, montanha, montanha, lá, companheiro, 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 rota, 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 trebalhos, 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 Trabalho Rocha 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 Bate-papo 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 Reparar 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 Perfeito 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 Aceitar 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 Vásico 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 Anjo 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 Companheiro 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 Rota 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 Trabalhos 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 Rocha 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 Merda Bate-Papo Merda Repara Resinha Reparer Perfeito Perfeito Aceitar Aceitar Básico Básico Anjo Anjo Crew 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 Até 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 Funcionários 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 っていう Tender 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 Física 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 Lidar 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 Solo 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 Trovão 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 Arco 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 Experimentares 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 Cru Cru Até Até Funcionários Funcionários Tender 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 Física Física Lidar Lidar Solo 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 Trovão 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 Experimentar Conectar 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 Poder 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 Tecnologia 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 Caridade 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 Batida 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 Bocejar 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 Entrada 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 Louco 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 Valor 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 Brilho 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 Comunitar Poder Poder Tecnologia Tecnologia Caridade Caridade Batida Batida Bocejar Bocejar Entrada 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 Louco Louco Valor Valor Flip Brilho Brilho Sentido 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 Antigo 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 Querida 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 Aplique 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 Capaz 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 Juventus 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 Contato 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 Cansado 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 Roubar 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 Público 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 Sentido Sentido Antigo Antigo Querida 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 Aplique 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 Capaz 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 Deva Gemini Roubar Público Público Facto 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 Militares 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 Multiplicar 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 Salgado 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 Objetivo 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 Cement 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 Criu 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 Ninyum 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 Hábito 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 Brigo 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 FACTO FACTO MILITARES MILITARES MULTIPLICAR MULTIPLICAR SALGADO OBJETIVO 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 SEMENTE CRIO 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 NENHUM NENHUM HÁBITO HÁBITO BRIGO BRIGO CONFUNDIR 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 MACHUCAR 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 Proveja. Picante. 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 Relativo. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Peso. 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 Esforço. 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 Senor. 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 Devo. 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 Confundir. Confundir. Machucar. Machucar. Proveja. Proveja. Picante. Picante. Relativo. Relativo. Com um ouro. 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 Devo. Devo. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Prazo. 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 Erro. 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 Acordado. 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 Sombra. 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 Excavação. 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 Competir. 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 Movimento. 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 Cução. 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 Armação. Quadro. Armação. Quadro. Armação. Que vale a pena? Que vale a pena? Prazo. Prazo. Erro. Acordado. Erro. Acordado. Acordado. Sombra. Sombra. Excavação. Escavação. Escavação. Competir. Competir. Movimento. Movimento. Cossão. 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 Obrigado.